e a revelação por trás disso é para onde você está olhando né, para onde você está olhando pare para pensar, para quem você está olhando, para onde você está olhando por que pastor, o senhor está falando isso? porque querido, para onde a gente olha, determina o que nós cremos o que nós estamos observando vai determinar o que nós cremos sabe, os discípulos estavam olhando para uma realidade impossível, mas Jesus estava olhando para o pai amém? Jesus, ele levantou a cabeça e olhou para o céu e deu graças quem está me entendendo? eu quero que você preste atenção, olhe para mim aqui o que você está vendo, querido, vai determinar o que você crê se você vê os impedimentos, se você vê a falta do dinheiro se você vê, sabe, o pecado, se você vê que aquilo que te faz cair maior do que o que Deus fez na sua vida você está olhando para a coisa errada por isso, não acho que você vê que é a falta do dinheiro você vê que você acredita, é o que você está olhando para o que Deus fez na sua vida então, você vê que o que você tem que ser olhando para o que Deus fez na sua vida